O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira dos decretos executivos para ressuscitar os polêmicos projetos dos oleodutos Keystone XL e Dakota Access, cumprindo desta forma duas de suas promessas de campanha, apesar das críticas de grupos ambientalistas. Em um pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, Trump garantiu que a construção destes projetos, paralisados pelo governo de Barack Obama, estará sujeita a termos e condições que sua administração vai negociar com as empresas responsáveis pela construção. O oleoduto Keystone XL da canadense Transcanadá foi vetado por Obama em 2015 e tinha como objetivo transportar 830 mil barris diários de petróleo cruz sintético e betuminoso diluído da província canadense de Alberta, a diferentes lugares dos Estados Unidos, incluindo refinarias do Texas, no Golfo do México. Por sua vez, o Dakota Access, um projeto de 3,8 bilhões de dólares, levaria 500 mil barris de petróleo das jazidas betuminosas de Dakota do Norte a uma infraestrutura já existente em Illinois. Ambos os projetos enfrentaram muita resistência de grupos ambientalistas devido ao poder contaminado do petróleo procedente das areias betuminosas, cuja produção emite 17% mais gases do efeito estufa que a extração convencional do petróleo.